Vai, fecha o camarote, que aqui a firma é forte Putaria rola sopa, e xoxota tem de monte Taca o uísque nelas, mas dá na boca delas Que aqui não tem playboy, aqui é baile de favela Tem balinha pra tomar, uísque pra tu tomar O que mais cê tá querendo, calma que eu mandei buscar Maconha pra fumar, lançar pra baforar Novinha saliente, eu quero ver tu aguentar Vai, fecha o camarote, que aqui a firma é forte Putaria rola sopa, e xoxota tem de monte Taca o uísque nelas, mas dá na boca delas Que aqui não tem playboy, aqui é baile de favela Tem balinha pra tomar, uísque pra tu tomar O que mais cê tá querendo, calma que eu mandei buscar Maconha pra fumar, lançar pra baforar Novinha saliente, eu quero ver tu aguentar Vai, fecha o camarote, que aqui a firma é forte Putaria rola sopa, e xoxota tem de monte Vai, fecha o camarote, que aqui a firma é forte Putaria rola sopa, e xoxota tem de monte Taca o uísque nelas, mas dá na boca delas Que aqui não tem playboy, aqui é baile de favela Tem balinha pra tomar, uísque pra tu tomar O que mais cê tá querendo, calma que eu mandei buscar Maconha pra fumar, lançar pra baforar Novinha saliente, eu quero ver tu aguentar Vai, fecha o camarote, que aqui a firma é forte Putaria rola sopa, e xoxota tem de monte 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 Vai, vai! Eu tô meio chateado Que o DJ menor Tá famoso, vai!